Edite vídeos e seja contratado. Vem cá que eu vou te explicar. É isso mesmo, o Quai está contratando editores de conteúdo, ou seja, ele está contratando pessoas do nicho de FTV. FTV significa nicho de filme, TV, novela e programas variados. Os criadores de conteúdo que seguirem as regras do evento têm a oportunidade de serem contratados no nicho de FTV e vão receber treinamento para ajudar a obter ainda mais visualizações. Tudo o que você precisa fazer é postar vídeos com a hashtag FTVSTAR, vídeos com duração igual ou superior a 60 segundos. Os conteúdos precisam seguir padrão Quai, método Quai de viver a vida. Os vídeos que são baseados em comentários sobre aquele determinado filme, aquele determinado desenho, precisam ser comentários criativos, construtivos, extremamente originais. E gravar sua voz nos vídeos ajuda muito. Precisa ter excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação. Os vídeos precisam ter personalidade única, então você tem que criar uma identidade como criador daquele conteúdo. E você precisa também interagir nos comentários dos seus vídeos. Quanto maior a tua qualidade em relação a todas essas características, maior será a sua chance de contratação.